1 de fevereiro de 2014, Ben Bernanke deixa a presidência da Reserva Federal Norte-Americana. Nomeada em 2006, Bernanke teve de enfrentar a maior crise financeira e económica e a pior recessão em décadas e a reação foi sem precedentes. Em 2007, a bolha imobiliária explodia com o nome da crise de subprimes, seria o início de outras crises que iriam alastrar a todo mundo, a crise iria tornar-se também financeira. Acabou por vitimar bancos como o americano Lehman Brothers. O pânico dos investidores levaria então à crise económica com a pior recessão em décadas e o disparo do desemprego. Face aos problemas, o maior banco central do mundo baixou as taxas de juros para perto de zero e injetou dinheiro na economia com a compra de dívida e títulos hipotecários a um nível sem precedentes. O grande legado de Bernanke é o balanço da Fed, que passou de 800 mil milhões de dólares em 2006 para os atuais 4 bilhões. Os críticos receiam ser a base de novas bolhas financeiras. Os comandos da Reserva Federal passam para Janet Yellen, que acompanhou Bernanke enquanto o número 2. A primeira mulher presidente da Fed terá de encontrar a fórmula para reduzir os estímulos sem penalizar a economia. A economista do BNP Paribas, Alexandra Sto, defende. O desafio de Janet Yellen é garantir o relançamento da inflação, porque neste momento é ainda muito baixa e não acelera. Terá também de tentar que o desemprego continue a diminuir, mas pelas boas razões. Não porque as pessoas desistem de procurar emprego e saem das estatísticas. As feridas da crise ainda não sararam completamente. O desemprego baixou dos 10% atingidos no auge da crise em 2009 para os 6,7% em dezembro passado. Mas o mercado laboral mantém-se frágil, apesar da economia ter registrado um crescimento perto dos 4% na segunda metade do ano passado. O mercado laboral mantém-se frágil, apesar da crise em 2010 para os 5,7% em 2012 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 para os 5